E eu tinha terminado o bloco anterior falando que tinha uma surpresinha pra vocês. Então vamos ver quem é que vai aparecer na nossa entrevista coletiva de hoje. Oi galera do Esporte Interativo. Primeiramente, parabéns Rodamés pelo sucesso do seu programa, parabéns pelo programa. E também quero agradecer de poder estar participando do seu programa. É um orgulho pra mim poder estar fazendo isso. Bom, vamos lá. Loira, Monique, a minha pergunta pra você é... O que significou pra você, o que significa até hoje pra você ter participado desse mundial, desse efeito histórico no handball? E como foi pra você também participar diariamente com a gente nesse mundial? Queria que você falasse um pouquinho e contasse como foi pra você isso. E também, André, pra você, praticamente a mesma pergunta. O que significou pra você narrar esse feito histórico do handball, que o handball conseguiu pro Brasil e pro nosso esporte? Queria que você comentasse um pouquinho e também qual foi o momento que você mais gostou de narrar, o que você mais se emocionou. Bom, espero que as minhas perguntas não sejam tão difíceis pra vocês responderem. Um abração pra vocês dois. Eu tenho um carinho muito especial pelos dois. E vocês moram aqui, ó, no meu coração. Um beijo grande pra todos vocês do Esporte Interativo. E obrigada mais uma vez por poder estar participando do seu programa, Radamés, e por poder estar fazendo essas perguntas pra essas pessoas, pra essas duas pessoas tão especiais pra mim. Um beijo muito grande pra todos vocês. Beijo da Dê. Tchau! O beijo é nosso pra você, Dionísio. A honra é nossa e minha especial de ter você participando no nosso programa. Eu que conheci você nas Olimpíadas de Londres e me tornei rapidamente seu fã, assim como das suas demais companheiras de equipe. André... Primeiras damas. Primeiras damas, né? Engraçado, né? Que a Dê aparece ali, olhando pra vocês dois. Eu só me lembro da gente lá no nosso centro de mídia em Londres, das brincadeiras do quanto foi divertido. Surpresa boa, né? Ela ficou acordada até de madrugada pra fazer essa surpresa pra vocês. Bom, pra mim foi uma grande conquista profissional, mas como o André falou pessoalmente, também foi muito especial. Eu já tinha acompanhado o dia a dia delas muitas vezes, né? Em outras coberturas, em outros momentos, mas ali foi diferente porque não tinha muita imprensa do Brasil. Era uma competição que a imprensa brasileira no geral não estava olhando muito. Então, era um trabalho quase que exclusivo ali, dia a dia. Tinha outros colegas de imprensa, mas televisão, por exemplo, só tinha o esporte interativo. E a gente tem uma relação muito próxima com a Confederação Brasileira, então a gente realmente acompanhava cada passo delas. Até no dia que elas estavam de folga, a gente não estava de folga, a gente acompanhava a folga delas. Então, assim, realmente foi um trabalho de dia a dia, o tempo todo, fazendo tudo junto, sabendo de tudo que estava acontecendo. E foi maravilhoso, assim. Como em 2011, né? Eu cheguei lá tão ressabiada, ai meu Deus, não conheço ninguém, ninguém me conhece. Como é que eu vou ficar aqui infiltrada? E agora não, eu já cheguei lá sabendo o que me esperava, né? Que eu ia ser muito bem recebida, que eu ia estar no meio de uma família de pessoas que fazem de tudo para que os outros se sintam bem. Então, foi um trabalho árduo de dia a dia e foi muito especial. Cada conquista delas eu sentia como se fosse uma conquista minha. Eu me sentia parte daquilo ali, não só parte do grupo, mas porque foi muito difícil, né? Muita gente tem preconceito, até muita gente hoje fala, ah, você cobre handball, acha que vai viver de handball, mas sabe, é o mesmo preconceito que eu sinto que elas sofrem um pouco com o esporte em que elas fazem parte. Então, cada conquista delas era uma conquista minha que eu falava, olha, tem mais gente olhando para o handball, agora tem mais gente assistindo, tem mais gente acompanhando. E eu pensava, tá vendo? Aí o handball que vocês falavam que não valia nada, agora vale mais, vale mais, vale mais. Por isso eu me envolvi e com certeza foi a melhor experiência que eu já vivi na minha vida, eu nunca vou esquecer. A Dionise é uma figura que ela é muito especial, né? E me emociona ver a D assim, porque de todas as jogadoras da seleção brasileira, a D é a única, assim que eu posso dizer, que é minha amiga. Eu conhecia algumas de vista, mas a grande maioria das jogadoras eu nunca tive nenhum contato. Depois até do Mundial eu tive com a Dara, com a Mayara, com a Elane, mas com a D eu já tinha tido contato na Olimpíada, que nem todos nós tivemos. A D, a gente meio que se abraçou depois da eliminação do Brasil na Olimpíada e a D passou a fazer parte da nossa equipe lá e eu mantive uma amizade com ela, mantive. E eu posso dizer que eu tive que ser profissional com a D no Mundial, porque a D não fez um grande Mundial. E eu queria dar força pra ela e, puxa vida, e ela tava mal e eu tinha que criticar e criticava porque, e me sentia, mas, e ela fez um grande jogo contra a Dinamarca, que meio que me aliviou. Falei, puxa, ainda bem que a D fez um grande jogo, porque ela tava precisando disso e ela foi importante como muitas outras, mas ela não fez o melhor Mundial que ela poderia ter. feito, então assim, é muito especial ouvir essas palavras da D e eu quero dizer que a sua pergunta, D, não é fácil de responder, não. É dificílimo. Eu vou resumir. O Mundial de Handball do Brasil foi a minha Copa do Mundo. Todo narrador sonha em narrar uma Copa do Mundo, em narrar o Brasil campeão na Copa do Mundo, em narrar algo desse tamanho, de futebol, né? Ainda mais que a nossa é agora e aqui no Brasil. E eu não vou narrar o Mundial. Eu já narrei jogos do Brasil no rádio, na televisão, já narrei Copa do Mundo pelo rádio, já narrei, mas quando vem o esporte coletivo amador, que não é amador, mas que sobrevive como se fosse, o sentimento é diferente. Você joga junto e é legítimo. A minha primeira grande narração no rádio foi na conquista do Ouro Olímpico em Atenas. Você abraça, você quando vê, você já está no... Eu não sei se é assim com a seleção brasileira de futebol. Porque o futebol, você tem aquele negócio, pô, os caras são mascarados, os caras estão na Europa, estão ganhando muito, vêm aqui, não querem nem saber da seleção. Ainda tem esse negócio e muito forte com a seleção de futebol, mas com os outros não. Você sabe que esses caras fazem e essas meninas porque elas são apaixonadas. Então, o sentimento que eu tive com essa seleção e nesse Mundial, resumindo, é isso. Está todo mundo esperando a Copa do Mundo começar no dia 12 de junho. Eu não. A minha Copa do Mundo já foi, o Brasil já ganhou, já foi campeão e eu narrei.